Os Estados Unidos se preparam para escolher um novo presidente no dia 3 de novembro. Mas a campanha do lado republicano vai ter de continuar com a ausência física do presidente Donald Trump, que está em quarentena após testar positivo para a covid-19. Em mensagem no Twitter, o adversário Joe Biden desejou ao rival uma rápida recuperação. O democrata acrescentou que ele e a esposa iriam continuar rezando pela saúde e pela segurança do presidente e de sua família. A primeira-dama, Melania, também foi infectada. Trump e Biden se encontraram em Cleveland, no estado de Ohio, na última terça-feira à noite para o primeiro debate presidencial das eleições. Nenhum deles usou máscara, mas o posicionamento do cenário permitiu o distanciamento físico. As famílias e os convidados assistiram ao debate no estúdio, mas nem todos usavam proteção facial. Durante o debate, o republicano voltou a ironizar as preocupações adotadas pelo oponente democrata contra o novo coronavírus, dizendo que não usava máscaras como o adversário. De acordo com a média das pesquisas da plataforma RealClearPolitics, o atual presidente aparece atrás de Biden nas intenções de voto, com uma diferença de 7,2 pontos percentuais.